Olá, estamos começando mais um programa Conexões pela TV Campus. Eu me chamo Eliana Menezes, sou professora do Departamento de Educação Especial aqui da Universidade Federal de Santa Maria e hoje convido para conversar comigo sobre a temática Educação, Filosofia e Práticas Escolares a professora Elisette Tomazetti, é professora do Departamento de Metodologia do Ensino do Centro de Educação aqui da Universidade que tem desenvolvido as suas pesquisas com ênfase nas questões relacionadas à filosofia e ao ensino da filosofia. A professora Elisette é licenciada em filosofia, tem mestrado em filosofia, doutorado em educação e hoje então se disponibilizou a vir conversar conosco e eu te agradeço muito Elisette pela tua disponibilidade. Eu que agradeço o convite Eliana por estar nesse espaço podendo falar de coisas que eu estudo, pesquiso e também desenvolvo junto aos meus alunos no curso de filosofia e no programa de pós-graduação em educação também orientando nessa área. É uma conversa sobre escola, filosofia e coisas que nos afetam, né Elisette? Isso, muito necessário nesses tempos que vivemos. Que bom que tu falaste sobre tempos que vivemos porque eu acho que eu começo uma conversa contigo pensando sobre isso. A gente vem, assim, pontualmente desde a abertura política do país com a promulgação da Constituição de 88, mas desde então a gente vem sendo apresentado gradativamente a políticas que vêm possibilitando uma série de mudanças no contexto educacional brasileiro, com ênfase talvez maior, com a ênfase maior talvez na questão da democratização do ensino, no sentido de garantir mais acesso para as pessoas, a escola, a escola pública, a escola que deve ter qualidade, enfim. Ocorre que esses, eu entendo que esses movimentos, esses programas, essas políticas que vêm ampliando o acesso, nos últimos tempos eles têm se mostrado um pouco fragilizados, pelo contexto político que nós estamos vivendo. Eu queria te perguntar, da condição de professor de filosofia que pensa a escola desse lugar, como é que nós podemos pensar o que tem se anunciado em termos de precarização da escola mesmo, de fragilização das práticas, do professor, do papel do professor. Então, o que tem se anunciado, o que exige a nossa atenção, no que a gente tem talvez que focar as nossas discussões com um pouquinho mais de ênfase? Eu penso que esse período de políticas públicas inclusivas, todo um movimento de trazer para a escola aqueles e aquelas que durante muito tempo ficaram fora, a escola e a universidade, eu acho que foi, nós vivemos um momento bastante propício, mas nos últimos poucos anos agora a gente tem sofrido e eu vou me referir então especificamente, pensando especificamente na questão da filosofia, que eu acho que foi um dos atravessamentos bastante prejudiciais, que é a questão da filosofia, das artes, das humanidades em geral pela reforma do ensino médio. Que deixaram de ser obrigatórias. Elas deixaram de ser consideradas disciplinas obrigatórias e passaram a ser denominadas estudos e práticas. E nós não sabemos muito bem ainda, do ponto de vista da escola e da operacionalização no currículo, como que se vai desenvolver esse trabalho com as humanidades. Não só com as humanidades, mas educação física, enfim. Então eu acho que a reforma do ensino médio tem esse caráter de nos colocar numa dimensão de decréscimo do que nós vínhamos conquistando ao longo do tempo com essas políticas. Eu acho que também a questão do ataque à ciência, à universidade, que nós vivemos esse ano de forma bastante intensa no Brasil, e a questão que está aí no horizonte da educação domiciliar, que é uma coisa que tem muito a ver com a nossa discussão sobre a escola, a importância da escola, a necessidade da escola, e ao mesmo tempo um projeto que está aí circulando para que se oficialize-se regulamente a educação domiciliar. Algo que a gente pode perguntar, bom, mas o que isso significa? É apostar realmente que a escola não tem mais sentido, não tem mais valor. São os próprios pais que educam. E também o caráter das escolas cívico-militares. Então a gente vai percebendo que todo um movimento de certas políticas bastante democráticas, inclusivas, que apostavam no fortalecimento da sociedade democrática, a gente agora começa a ter outras formas de pensar a educação, de pensar a escola, do ponto de vista de projetos, claro que ainda nem todos estão aí aprovados e liberados, mas em especial a reforma do ensino médio, que veio por medida provisória em 2016 e depois alterando a LDB, isso já é uma realidade. Então nós estamos às voltas hoje no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Maria, com essa reorganização da escola. Eu fico pensando agora, te ouvindo, que quando a gente pensa que democratizar o acesso e garantir, então, que mais pessoas ou que o máximo de pessoas possíveis estejam na escola não significa efetivamente garantir a aprendizagem, garantir a produção, a formação de um sujeito apto, enfim, ao exercício da cidadania ou, enfim, o que cidadania se fala, mas, então, se garante o acesso, o acesso mais tem que se atentar muito para o que se faz, então, dentro da escola. Me parece que essa é uma questão bem importante que a gente tem discutido muito lá no ensino de educação, que é, afinal de contas, que significados nós temos produzidos para a escola e como é que a gente tem, então, entendido que a gente deve desenvolver práticas lá dentro, com que intencionalidades, né? E aí eu fico pensando a potência, voltando, então, para a questão da filosofia, a potência que a filosofia possui enquanto disciplina ou enquanto presença, né? Dentro da escola, para a produção, então, dessa educação que não só garanta que os sujeitos ingressem na escola, mas que eles ali dentro possam se transformar, pensando, né? Possam se constituir como sujeitos que vão olhar para o outro, enfim. E retirar a filosofia, então, do currículo escolar também diz, né? De uma necessidade de produzir um sujeito muito específico, um sujeito que talvez tenha, seja menos convidado, não sei. Como é que tu pensa isso comigo? Eu acho que tem algumas coisas assim na tua pergunta, né? Eu acho que uma das primeiras questões que eu acho que é importante pontuar é essa dimensão da inclusão, né? A escola que se abriu, a escola que acolheu, que se democratizou, alguns dizem, né? Se massificou, mas, ao mesmo tempo, a luta que foi sempre muito forte, né? Dos educadores, enfim, dos pesquisadores, para que essa escola, aí tem aquela palavra, assim, bastante genérica, né? Seja uma escola de qualidade, uma escola pública de qualidade, né? Então, essa foi uma luta desde a Constituição de 88, LDB, que não bastava o acesso, teríamos que ter essa qualidade e uma política curricular, uma forma de organização da escola que realmente significasse um valor e demonstrasse a importância daquilo que se faz na escola, como conhecimento, como práticas, como habilidades, valores, enfim, né? Então, acho que essa é uma luta muito forte que se alia também a um discurso que está muito forte hoje, não é de hoje, mas acho que já de um tempo, assim, de também olhar para a escola de uma forma muito crítica, né? Dizer a escola não faz o que ela diz que deveria, que se diz que ela deveria fazer, ela não atende às funções sociais, as crianças e os jovens não saem com aprendizagens que seriam necessárias, estão aí as avaliações em larga escala, estão aí as avaliações do PIS, a prova Brasil, enfim, mostrando que, bom, a escola falhou, a escola tem falhado. Inclusive numa relação disciplinar, né? Os alunos não obedecem mais. Não tem mais autoridade do professor, o professor não consegue mais se colocar em sala, ser uma pessoa que tem uma importância e uma autoridade reconhecida, não pelo, aquilo que a gente diz, uma autoridade que se impõe pela força e pela violência, mas uma autoridade que se impõe por aquilo que ele tem a dizer, né? Por aquilo que ele representa em sala de aula. Então, a gente vem de um processo de muitas críticas à escola, né? Eu poderia numerar várias, assim. E me parece que aquilo que eu coloquei, né? De educação domiciliar, escolas cívico-militares, elas vão um pouco nessa, engatam um pouco nesse argumento para dizer, olha, realmente, né? Então, eu acho que hoje o movimento que nós estamos fazendo, e eu tenho pensado muito sobre isso junto com as minhas aulas, enfim, com os meus alunos e alunas, é reforçar a importância da escola, né? Pensar o que é a escola, né? Retomar um pouco esse sentido, e aí, claro, obviamente, a filosofia está junto, né? Quer dizer, quando a gente pensa a importância da escola, o que que nós vamos... Por que que nós continuamos mandando as nossas crianças, né? para a escola, né? O que que acontece lá, né? E aí eu vou lembrar, assim, de uma filósofa, até que a gente está estudando agora no seminário, que é a Ana Arendt, né? O que a escola tem que fazer é conservar, de alguma forma, isso que já foi produzido, né? Por gerações anteriores, em termos de cultura, em termos de conhecimento, em termos de práticas, né? E isso se coloca como currículo, né? Que são as ciências, as artes, as linguagens, né? A filosofia, enfim, todo um conjunto de disciplinas que deve ser trabalhado na escola, né? A partir de toda, então, essa tradição, de todo esse passado, ou o que a gente vai chamar de uma herança cultural, mas também olhando para isso que está se produzindo hoje nas condições contemporâneas. Então, me parece que esse é o papel da escola, né? De formação, formação humana, formação cultural, e que a gente, de alguma forma, está perdendo um pouco em relação a alguns objetivos que são mais, vamos dizer, instrumentais, técnicos, mercadológicos, né? Então, a gente está dizendo, ah, não, a escola tem que formar para determinadas habilidades, determinadas competências, porque as crianças e os jovens já têm que sair habilitados para o mundo do trabalho, para atuar na sociedade a partir de uma profissão, a partir de algo que ela vai atuar como profissional, né? o seu emprego, o seu trabalho, né? Então, claro que aí a filosofia, claro que as humanidades, elas, elas, né? Para que serve a filosofia? Essa pergunta, ela sempre, né, acompanha cada professor que atua no ensino médio, né? Mas por que tem que estudar a filosofia? E as, e os jovens no ensino médio perguntam muito menos para que tem que aprender matemática, para que tem que aprender português, né? Mas, obviamente, a gente tem que responder isso porque a gente vive numa sociedade, vamos dizer, utilitarista, né? Então, ensinar a filosofia na escola e lutar pela permanência da filosofia na escola é, de certa forma, lutar também ou resistir por um tipo de formação que a escola ofereça, devo oferecer no meu entendimento, né? que é uma formação de caráter amplo, uma formação que possibilite a condição de pensar sobre aquilo que nós vivemos, né? Ou pensar sobre as diferentes linguagens, os diferentes discursos que são proferidos aí, seja na ciência, seja na religião, seja na mídia, enfim, é poder ter um olhar sobre isso que se diz, sobre isso que se coloca como verdades, questionar, desnaturalizar, né? Sempre com o auxílio, né? Vamos dizer assim, daqueles que já se foram, né? Ou que estão aí também, que eu diria os filósofos, as filósofas, né? Então, essa relação entre o presente e uma tradição. Talvez filosofia é muito mais como uma forma inquietada, né? A gente vai continuar conversando, então. Hoje nós estamos aqui apresentando o programa Conexões junto com a professora Elisette Tomazetti, falando sobre educação, filosofia, práticas escolares. E a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Voltamos com o programa Conexões, hoje conversando com a professora Elisette Tomazetti sobre a temática educação e filosofia e práticas escolares. Elisette, a gente falava antes sobre um projeto de escola, me parece, né? uma possibilidade de pensar um projeto de escola que resulta, que é proposto em função de um projeto de governo, na verdade. Existem os governos, eles propõem para a escola determinadas intencionalidades ou objetivos porque eles têm um projeto de sociedade a ser implementado. Um projeto de escola que hoje nos parece, esse que se anuncia tão demarcado pelas questões ou pelas ansiedades, as necessidades do mercado, digamos assim, que, por exemplo, leva para a escola o empreendedorismo, a educação financeira para a educação infantil, o que faz com que as crianças, então, desde muito pequenininho, cada vez mais cedo, se mostrem preocupados com as relações de competição que são estabelecidas dentro da própria escola. Essas práticas, esses efeitos desse projeto nos alunos anunciam, então, a fragilidade da gente conseguir pensar essa escola que passa por uma atitude mais filosófica ou mais problematizadora ou mais reflexiva, vamos pensar em termos diferentes, mas para pensar numa mesma possibilidade de estar na escola, que seria, então, estar na escola não exclusivamente para se formar, mas estar para o mundo do trabalho, digamos assim, não que isso não seja importante, sim, mas não exclusivamente para isso e, portanto, não ser tão competitivo ou não querer desde a pré-escola já estar alfabetizado numa lógica de que quanto mais cedo tu habilita mais competente esse sujeito vai ser, porque me parece que um pouco a lógica é essa, então, por exemplo, com a obrigatoriedade da educação infantil as crianças hoje entram na escola com quatro anos, essas crianças que entram, elas não deveriam ser alfabetizadas na pré-escola, porque a política não prevê que elas se alfabetizem tão pequenininhas, mas a gente vê nas escolas, em muitas escolas, talvez especificamente nas escolas não públicas, essa necessidade de alfabetizar cada vez mais cedo e isso parece ser um elemento que vai garantir, utilizado para garantir o sucesso da própria escola, então, a escola que consegue fazer isso e antecipando as aprendizagens e produzindo esses sujeitos dentro dessa lógica cada vez mais cedo, da competição, do individualismo, enfim. Nessa escola, então, pensada dentro desses princípios, como a gente pode, Elisente, pensar em formas de, não é superar, em formas de reverter, ressignificar, ressignificar, olhar a escola de um outro jeito, acho que é um pouco isso, que eu sei que passa pela filosofia, como tu falaste antes, mas não passa só pela filosofia, mas de qualquer forma, como é que tu entende que a gente pode pensar a escola não exclusivamente como esse espaço de produção desse sujeito para esse mundo do consumo, da produção, do mercado, enfim. Eu penso que essa é uma das questões básicas nossas hoje, em termos de quem se dedica à educação, quem pesquisa educação e quem está diariamente nas salas de aula, tanto na universidade quanto na escola básica, mas como que a gente coloca, ou melhor, como que a gente considera o lugar da escola nessa sociedade, que é uma sociedade, vamos dizer assim, uma sociedade do imediatismo, é uma sociedade cujo valor do individualismo, do consumo, quer dizer, a escola, ela não é diferente ou ela não é outra coisa sem a questão de pensar a sociedade como a sociedade, a cultura contemporânea se dá hoje, então ela tem essas conexões, essas implicações, ela não está isolada, ela não é uma instituição à parte. Então ela está recebendo todos esses influxos e por isso aquela expressão, a escola está em crise, nós temos uma escola do século XIX, com gerações do século XXI, a escola ficou lá atrás, ela não se moderniza, ela não se modifica, enfim, então tem toda uma discussão sobre isso que faz, às vezes, até a gente perguntar se, isso que a gente falava antes, se a escola ainda é importante, mas parece que é o ponto que você traz, como que a gente significa a escola, qual é o sentido da escola hoje, nessa sociedade, eu diria assim, os influxos das políticas, os influxos do mercado estão chegando na escola, você citou o que eu acho um absurdo, as crianças terem aula de educação, empreendedorismo, quer dizer, já pensar, já pensar, já se considerar um futuro profissional, um futuro trabalhador ou um empreendedor, como a gente, esse não é o papel da escola. E entender que vão para a escola para isso. Para isso, então voltamos, a escola, certamente a escola deve fornecer certas habilidades, certas condições para que se formem, se constituam um trabalhador, um profissional, isso não fica isolado. Mas, o que faz a escola, a escola, e aí eu volto com essa ideia, é o espaço de fazer coisas que em outros espaços não se faz, não é possível. É poder pensar, é poder ter acesso à literatura, é poder ter acesso à filosofia, é poder ter acesso à história, às ciências, enfim, a essa gama de conhecimentos, de elementos que estão sendo perdidos hoje. Me parece que nós não estamos mais dando o valor necessário. Como é que a gente significa isso? Eu acho que é um pouco do que eu falo para os meus alunos, é uma questão de resistir de dentro, é de resistir de dentro, dentro das condições e possibilidades que nós temos. É na forma de organizar, na gestão, na aula que eu preparo, na aula que eu organizo, tentar chamar de novo para si qual é a responsabilidade que nós temos como docentes, como professores, o que é que nós levamos para a sala de aula. Porque também me parece que mesmo que a gente diga, não, mas a escola oferece conhecimentos, a escola oferece conteúdos nos 45, 50 minutos de cada disciplina, eu acho que sim, oferece, mas também em que medida esses conteúdos, eles produzem significado, eles oferecem possibilidades para que as crianças e os jovens se modifiquem a partir disso que recebem, possam pensar diferente, possam se colocar questões que antes não haviam se colocado. Acho que esse é o papel de você ter acesso ao conhecimento científico, ao conhecimento filosófico, ao conhecimento da literatura, enfim, a literatura, todas as artes, para que isso? A gente está falando de formação, de formação integral, de formação cultural, e claro que quando a gente pensa no caso das humanidades, eu vou voltar a falar da filosofia e acho que da sociologia também, porque somente em 2008 nós tivemos a obrigatoriedade dessas duas disciplinas, depois de uma longa, de um longo período de ausência, pelo menos ausência legal, e 2008, e nós, como eu falei antes, já na reforma do ensino médio, nós novamente estamos às voltas em pensar, entender como vai se dar essa presença da filosofia, se ela vai se dar como uma disciplina ou se ela vai ser diluída como projetos, enfim, mas, novamente, seja a forma como a filosofia vai estar na escola, no ensino médio, seja a forma como a sociologia, como as linguagens, enfim, vão estar, algo a gente precisa fazer, como docente, algo a gente precisa levar para os nossos estudantes que tenha valor, que mostre esse valor, que mostre esse sentido, de que é importante estudar filosofia, que é importante estudar sociologia, que é importante ter acesso a todos os conhecimentos que são colocados nesse currículo, nesse espaço curricular. Então, acho que junto com uma luta pelas humanidades no currículo escolar, para fazer um pouco esse tensionamento com tudo isso que tu disseste, dessa preocupação profissionalizante, mercadológica, empreendedora, eu acho que esses saberes, essas disciplinas, elas têm o papel de tensionar, da forma como for, seja como estudos e práticas, seja como disciplinas, acho que a gente tem esse papel de resistir e de fazer esse enfrentamento, porque a escola não é só formar para uma criança, um jovem, já pensando lá adiante, a todo um, na verdade, a ideia, a escola é um espaço em aberto, é um espaço de, como dizem dois autores que escreveram o livro em defesa da escola, ela é o lugar do tempo livre, o tempo livre para pensar coisas, o tempo livre para profanar e para gerar uma certa, um certo questionamento sobre tudo aquilo que a gente colocar na mesa, na sala de aula. Acho que a escola, defender a escola para garantir um espaço onde se faça diariamente um convite ao pensamento, ao olhar para si, olhar para o outro, olhar para o mundo, se perceber nessas relações, nesse contexto, se afetar pelo outro, se preocupar com esse outro. eu queria te agradecer muito, eu teria muito que conversar contigo para que nós pudéssemos continuar pensando sobre a escola como um espaço que pode transformar realidades. mas o programa encerra aqui, o de hoje, eu te agradeço muito a tua disponibilidade e a gente continua, nos nossos bastidores a gente continua conversando. Muito obrigada, Elisette. Eu que agradeço muito a possibilidade e só aproveitando a tua última consideração, a questão da escola como um espaço de formação ética, no sentido de um cuidado e de uma preocupação com os outros e consigo mesmo. É para isso que a gente também pensa a formação escolar, porque, enfim, a gente pensa uma sociedade democrática e a democracia é o lugar da pluralidade, do cuidado, do respeito ao outro. Muito obrigada, Elisette. Obrigada. O programa Conexões fica por aqui e a gente agradece a presença. Conexões 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 Conexões